Nós temos as eleições presidenciais que todo mundo está fazendo toda a discussão, em cima de pesquisa, etc, etc, direita, esquerda, distância, IPEC, o caralho e tal, beleza. Mas nós temos uma outra grande eleição para deputados e para o Senado, e eu queria que vocês fizessem uma avaliação, começar com o Fernando Conrado, que chegou agora aqui, não falou ainda, quem é o grande vencedor? A direita, a esquerda, o centrão, o que saiu desse resultado para vocês? A grande vencedora em termos de controle das casas, por mais que a gente tenha partidos que são de paraquedistas, de ocasião, é a direita como um todo, a gente não tem como negar isso aí, por mais que você vai me dizer, mas o Sérgio Moro ganhou, e o Sérgio Moro é um traidor do Bolsonaro, eu não estou nem aí, entre Lula e Bolsonaro, o Sérgio Moro vai apoiar o Bolsonaro, ah, o Mourão, ah, o Mourão é a favor do aborto, isso é contra a pauta conservadora, eu estou nem aí, na hora do vamos ver, ele vai atacar a esquerda e vai votar com o governo a sua imensa maioria. Então se eu tiver que fazer um ponto aumento, cara, olha só, hoje de manhã, imagina, ontem foi eleição, Lula quase ganha no primeiro turno, qual foi a chamada do G1 e qual foi a chamada do UOL? PL bate recorde de cadeiras no parlamento, PL de Bolsonaro bate recorde de cadeiras no Congresso Nacional, são as duas chamadas que duas visões de mundo, duas fontes de informação mais vinculada à esquerda, colocaram pra estampar as suas manchetes, né? Então acho que esse é o peso do próprio Bolsonaro, quando o pessoal diz, ah, o Bolsonaro foi pro PL do Valdemar Costa Neto, Bolsonaro podia ir pro partido das garrafas de água mineral que ele se candidatava igual e botava a quantidade mesma de deputados por todos os lados, que é o poder pessoal dele. E aposentou um monte de gente, né? Mas alguém fez as contas de quanto ficou de direita, quanto de esquerda? Claro, o Poder Data fez, eu vi isso. Tá aqui na minha frente. Isso que o Conrado tá falando, isso que o Conrado tá falando é... Como é que eu faço pra share aqui contigo, meu amigo? Eu faço aqui, tá no Poder Data? Uma contagem tá lá, não sei se a mesma de vocês, mas é. Vou te enviar no... vou te enviar no... no Whats agora, hein? Tá bom. Isso que o Conrado tá falando é bom e vale pros dois lados. Primeiro que o Bolsonaro elege quem ele quiser e quem se afasta do Bolsonaro hoje na direita acaba. Você vê o que aconteceu com os Weitraub, você vê o que aconteceu com a Joyce, você vê o que aconteceu com o Frota. Assim, os caras... O Mandetta. O Mandetta. Os caras implodiram politicamente. Implodiram. Uma coisa, assim, inacreditável. A Joyce, inacreditável. Os seus irmãos, o Weitraub, foi uma coisa impressionante. Os caras estavam cogitando ser candidato a governador de São Paulo. Governador e senador. E desapareceram. Os caras tiveram 5 mil votos. Ah, mas assim, por outro lado, por outro lado, vamos, né, fazer as admissões. O PT também ganhou novas cadeiras. O que tá ficando claro no Brasil, isso é muito bom, meus amigos. Olha aí, ó. Tá aí a conversão do que a gente tem agora. Ó, tem partidos ali, né, estão colocados lá Centro, MDB. Questionável, PSDB. Tá colocado como sendo de Centro, né. Então, vamos dizer assim, ó, que aí está uma divisão entre a extrema esquerda, PT, PCdoB, PV, PDT, PSOL, Rede, né, parte de eco aí. E o resto aqui a gente tem um cômputo geral de visões mais vinculadas à direita. E aí vamos botar ali, ó, o... Tal União Brasil, tal PL. Imagina, cara, o Bolsonaro vinculado a essa visão mais da sua base de governo. O cara botou 20 senadores. Das 27 cadeiras, o cara botou 20. É muita gente, meus amigos. Por outro lado, como eu tava falando antes, e aí já passo aqui a palavra pro Joel e pro Paulo também, é, cara, o PT também fez voto pra caramba. Quem foi implodido foi o PSDB, né. Quem foi implodido e perdeu muito a cadeira também foi o PMDB. Então a gente tem que enxergar que o Brasil tá ficando com visões de mundo bem polarizadas. Isso é muito positivo, Ricardo. Quanto mais as visões ficarem claras no Brasil, o que a gente quer, porque as discussões existenciais, elas são polarizadas. É o bem e o mal, o céu e o inferno, o justo e o injusto, o belo e o feio. A gente tem essas visões claras. Mas isso aqui representa um aumento da esquerda em relação ao anterior? Porque eu falei com o Arthur Duval hoje, e ele falou pra mim que ele tá, ele falou, pô, eu fiquei preocupado porque a esquerda aumentou no... Eu falei, ué, mas eu tenho impressão que não... Não, de jeito nenhum, de jeito nenhum, de jeito nenhum. O que aconteceu, posso falar uma brevemente? Óbvio, claro, claro. O que aconteceu com a esquerda é o seguinte, o tamanho total da esquerda reduziu, mas dentro da esquerda o PT cresceu. O PT e os partidos alinhados ao PT, o PSOL, o PV, o PCdoB que estão junto, o PT, até esses ganharam mais espaço. Um partido de uma centro-esquerda, como é o caso de um PSB, como é o caso de um PDT, esses perderam espaço dentro da esquerda. Então, pro PT, não foi de todo mal essa eleição do Congresso, não. Ele se tornou mais poderoso. Ele ganhou cadeiras, né? Ganhou 12 cadeiras aí à frente do PT com o PV e o PCdoB. Tchau, 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 tchau.